Esse Curtiss C-46 veio da 2ª Guerra Mundial, passou pela Varig e está exposto no Museu Eduardo Matarazzo. O Curtiss C-46 é uma aeronave concebida com o objetivo de introduzir um novo padrão em pressurização de cabine de aviões. Suas sessões duplas em formato de bolha permitiram resistir melhor à diferença de pressão em grandes altitudes. Isso permitiu às Forças Armadas dos Estados Unidos transportar tropas e equipamentos para frontos distantes. Em 1940, foi feita a primeira encomenda da Força Aérea dos Estados Unidos de 200 aeronaves que se chamaram C-46 Comando. A aeronave-exposição Papa Papa Vitor Charlie Eco teve seu primeiro voo em 1942, dentro da Força Aérea dos Estados Unidos, participando de operações no Alasca e Europa. Terminada a guerra, foi vendida para uma empresa no México. Foi adquirida em 1952 pela Varig, sendo vendida à empresa Ruda Indústria e Comércio Limitada, em 1968. Dez anos depois, foi vendida para a Taba Transportes Aéreos da Bacia Amazônica. E no mesmo ano, foi comprado por José Ronaldo da Silva, que a doou para o museu. E no mesmo ano, foi vendida para a Taba Transportes Aéreos da Bacia Amazônica.